Se você tem dificuldade de jogar quando cai aqui no purgatório, hoje eu vou te mostrar a melhor tática que você vai ver que vai fazer toda a diferença durante a sua partida. Então já chega estourando o like, se é novo se inscreve no canal, seja bem-vindo, vídeozão todo dia meio de meio e bora pro vídeo. Rapaziada, primeira coisa que a gente vai ter que tá fazendo é o que? Deixa eu só pegar esse baúzão aqui que a gente vai pegar essa tirolesa e dar aquela avançadela lá pra... Opa, magsetezão aqui pra nós, negócio de aumentar nosso capacete, beleza, machete, coletão 1. Não é o melhor colete possível, se a gente levar uma pedrada não tanca nada esse colete, mas... Oxi, olha o candangolino ali, eita, tá dando a quicada gostosa? Toma aqui, dá a quicada no magsete agora, valeu meu parceiro, vamos pro nosso tokenzão, vem fazer amizade aqui não, tá maluco, doidão? Beleza, vamos pegar essa tirolesa aqui, rapaziada, primeira coisa que a gente vai ter que tá fazendo é tá avançando pra ali pra cima, pra aquelas montanhazinhas ali, meu parceiro. Que aquele local ali, pra cima daquela montanha, vai ter um local muito brabo que ninguém vai, ninguém conhece, não é local escondido, não é local nada, meu parceiro. Já vou dar aquela passadela pra cá, ó, que tão pra nós aqui, é um local que ninguém vai até, porque alguns locais aqui do purgatório, praticamente ninguém cai, porque esse é um mapa muito grande. Eu já tava com saudade de jogar nesse mapa aqui, mano, já tem mais de um mês que eu não conseguia cair nesse mapa aqui, rapaziada. Sem brincadeira, é só bermuda, meu, tem hora que eu me sinto até numa loja de roupa de tanto bermuda que eu ca... opa, coletona não, a casona pra nós aqui. Tem hora que eu não sei o que passa na cabeça da garena que só me bota pra jogar no bermuda, eu já não aguentava mais. Tinha mais de um mês que eu não consigo jogar aqui no purgatório, então vamos avançar pra cá. E aqui, meu parceiro, nessa casinha que vai ser o segredo pra você conseguir pegar o seu mestrezão, doidão. Essa aqui é a casa mais tranquila desse mapa, porque ninguém vem pra cá, ninguém vem aqui, e aqui tem bastante loot. Então você vai conseguir segurar os seus pontinhos aqui nisso, usando partida de boa. Até porque essa casa aqui só vai servir pro início de partida, porque nenhuma safe fecha pra cá, rapaziada. Então, ó, acompanha tudo pra pegar toda a informação do que a gente vai fazer pra você bagaçar na sua partidona e garantir seus pontinhos. Já tô com a cara aqui, aquela cara embrasada, ó, só faltou a coronhazinha, né, rapaziada, pra poder dar aquela reforçada nessa cara. Mas já tamo com aquele combo de arma suprema, ó, safe fechou lá pra frente, belezinha, isso não importa muito pra gente. O que a gente quer é jogar safe nesse iniciozão de partida, e essa casa vai ser essencial pra ela. E o que que depois a gente vai fazer, galera? Red Simp, meu parceiro, calma que tu tá muito afobado, doidão. Acompanha o vídeo, eu achei que tivesse um colete 3 ali, as ideias. Beleza, rapaziada, vamos ficar aqui de boa, só dando aquela shiperadinha. E assim que o gajo começar a bater, o que que a gente vai fazer? Aqui nessa casa, sempre vai ter um veículo, pode ser o veículo preto, pode ser o carro azul, pode ser até um tuk-tuk. Mas você vai pegar esse carro, e a gente vai avançar, ó, rumo aqui pra cima, rapaziada. Por que ali pra cima, Galahead? Porque a gente não vai direto assim, porque ali em cima, meu parceiro, ali que vai tá o segredo, a cereja do bolo. Porque ali, ali embaixo, a gente vai subir pra cá e depois vai descer, por quê? Ali embaixo, sempre vai ter duas coisas que vão ser essenciais pra nossa estratégia. Que é o quê, ó? A maquininha do seu Zé, pra gente dar a comprada naquele lootzão. E também sempre tem o upador de colete. Aí, meu parceiro, a gente tem um upador nervoso pra gente dar aquela engrossada no nosso colete. Isso vai ser essencial pra nossa tática. Que depois daqui, meu parceiro, a gente vai pra treta e a gente vai precisar de loot. Vai precisar de um coletão bom pra tancar o balaço dos candangos. Então vamos vir pra cá, ó. Já estamos com bastante moedinha, porque lá naquela casa e nessa daqui sempre tem moedinha. E também, rapaziada, aqui, ó, sempre nesse local que perde essa tirolesa, dependendo da sua sorte, vai ter um baú. Então é melhor ainda pra você, doidão. Você já vai sair daqui full loot de capa 99 e capa 157. Já vamos avançar pra cá, ó. A maquininha do seu Zé aqui naquele piquezão. E o upador de colete fica ali embaixo. Eu já vou até mostrar pra vocês, caso você não conheça esse upador de colete. Beleza, já compramos tudo que tinha pra comprar. E tem mais moedinha aqui, ó. Aqui sempre tem muita moeda mesmo. E o upador de colete vai ficar aqui escondidinho, aqui, dentro desse... Desse casebre aqui, desse barraco velho escurracento aqui. Então agora a gente vai pra próxima parte da nossa estratégia, que é o quê, meu parceiro? A gente, ó, não vai ficar dentro do Garnet, não vai ficar nada do tipo de Garnet, não tem nada a ver. Já eu dei aquela equipada na boquinha aqui da Magstead. E agora a gente vai fazer o quê, Galahed? Opa, vai, coisa aí pra nós. Beleza, aqui tão, aqui pra nós. A gente vai pegar um Coversão. Só, a gente vai avançar pra dentro da safe ali pra pegar um Coversão. Deixa eu pegar esse negoção pra dar mais vintão de vida aqui, ó. Já só pra dar aquela coisada, ó. 245ão de vida. Se eu fizer mais um aqui, vai pra 270ão, meu parceiro. Utiliza o Luqueta, rapaziada. A Luqueta faz muita diferença. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu venci uma trocação por causa do Luqueta. Então, vamos avançar pra cá. Opa, tem até outro baúzão aqui, ó. Aqui sempre costuma ter baú. Esse aqui é o melhor local pra gente estar fazendo uma tática aqui no Purgatório, rapaziada. Não tem local melhor do que esse, que aqui tem muito loot mesmo. Você sempre consegue jogar safe, porque o Purgatório é um mapa muito grande. Então, a rapaziada só se concentra em cair lá na corrupção, lá em Brasília. Ninguém vem pros cantos desse mapa. Opa, tem um silenciador aqui, doidão. Que isso, quase que eu passei direto. O silenciador aqui pra dar aquela reforçada na cá. A bicha já tá naquele pique. Só esperando o candango brotar pra levar aquele balaço. E agora vamos avançante pra cá, ó. Só esperar essa safe terminar de fechar. Pra gente continuar avançante pra próxima parte da nossa estratégia. Então, ó. Se você ainda não deixou o like, deixa o likezão. Se inscreve no canal. A visão todo dia, meio de meio. Assim que você se inscreve, você vai pegar mestre automaticamente na sua conta, doidão. Vamos dar uma passadela aqui, ó. Munição pra nós, pra dar aquela reforçada. Belezinha aqui, ó. Opa, moedinha aqui. Já vai terminar de fechar essa safe, rapaziada. A gente já vai dar aquela avançadinha. Pra poder, ó. A safe fechou. Deixa eu entrar aqui pra poder abrir o mapa. Que não é muito bom ficar abrindo o mapa aqui no aberto, não, né. Do nada eu posso tomar ali um balaço. Belezinha. Dá aquela agachadinha boa pra cá, ó. A safe fechou. Meio de safe é lá em Brasília. Então, o que a gente vai fazer agora, rapaziada? A partir de agora, a gente vai ter que fazer o que, Galahead? Calma. Só acompanha tu doidão. Não se afobe não, que vai dar ruim. Deixa eu dar uma zoadinha pra cá, ó. Sempre bom dar umas pixeladas dessa pra cá. Ah, vai que tem um candão correndo ali e você consegue dar aquela rajadinha nele. Vamos descer pra cá, rapaziada? E começar a avançar em direção à safe. Eu tô dando uma ampliada no mapa aqui, dando aquele zoom gostoso. Pra gente ver qual o melhor local pra gente se posicionar dentro da safe. E o melhor local é ali na frente, meu parceiro. Ali vai ter um localzinho sensacional pra gente tá segurando nossos pontos, rapaziada. Então, ó. Olha o contadorzinho ali. Que coisa linda, rapaziada. Quase top 10 já. Só da gente tá fazendo essa taticazinha aqui de início de partida, meu parceiro. Então, meu, não vai ter erro pra você tá pegando mestre. Ah, galera, eu caí no purgatório. Eu só me lasco, só perco o ponto. Faz essa tática que vai dar muito bom, meu parceiro. E eu tô tentando cair mais vezes aqui no purgatório, mas eu não consigo de jeito nenhum, rapaziada. A Garena só bota pra mim jogar no bermuda. Eu já não aguento mais. Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu trouxe um vídeo aqui no purgatório, rapaziada. Eu já não tô mais suportando jogar no bermuda. Já tô pegando ranço daquele mapa, na moral. Já não vejo a hora da Garena lançar o mapa novo. Mas só ano que vem, então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Vamos avançar pra cá, ó. Deixa eu pegar um coberzão nessa pedra aqui. Só pra dar uma zoiada, pra ver se não tem ninguém indo naquela maquininha ali, né? Sempre bom, né? Essas maquininhas sempre vem algum candango desesperado pra pegar loot. Então a gente pode dar uma marcada nela. Eu vou pegar um coberzão aqui nesse celeiro aqui, rapaziada. Até porque, ó, aqui é um local muito bom. Já tá dentro da safe, na pontinha da safe, praticamente. Então dificilmente vai vir alguém aqui. A não ser que esteja vindo lá de cima da onde a gente veio. Então a gente pode ficar aqui marcando de boa. Só esperando os candangos brutal. Top 10 já, olha que tática maravilhosa. Sobe aí pra nós, mulher. Top 10 já aponta. A gente não perde mais. Já tive uma pontuação de primeira do dia. A safe já tá terminando de fechar, rapaziada. Eu não vi ninguém lá de cima. Muito tranquilo ficar lá naquela parte de cima do mapa. E agora a próxima safe vai fechar ali na frente. Deixa eu só dar uma deitada aqui pra poder abrir o mapa. Beleza, fechou ali, ó. Na meiuca daquela lojinha do seu Z ali, rapaziada. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar uma avançada pra cá, ó. Pelo lado direito, rapaziada. Não adianta... Vai, mulher. O Shibugu não aparece de invisível ali do nada. Vamos avançar aqui pelo lado direito, ó. Não adianta avançar pelo lado esquerdo. A gente sempre vai avançar pelo lado que estiver mais próximo do gás. Porque caso seja necessário, a gente passa por dentro do gás e faz uma rotaçãozinha pra se manter seguro, ó. Vou avançar pra cá de boa. Tem um veículo ali, mas eu não vou pegar porque aquele veículo ali é muito lento e vai fazer muito barulho. Eu gosto de ser aquele jogador ninja, sorrateiro, que só aparece por trás e pimba nos garotão pra fazer kill. Já vamos pra cá, ó. De boa, tamo quase dentro da safe já, ó. Só fazendo uma rotaçãozinha inteligente. Passou até um dirigívelzinho, ó. Deve ter gelinho pra nós, hein, rapaziada. Olha lá, já tô vendo ele. É ele que a gente quer. É ele que a gente veio buscar o gelo aqui, ó. Belezinha, ó. Gelão pra nós aqui, beleza. Fortalecer o dirigível. Tamo junto. Tem até a cara aqui, ó. Se eu quisesse a cara, eu não encontrava. Beleza, ó. Já tamo quase dentro da safe. Só dar mais uma saltitada pra cá, a gente já entra dentro da safe. Só que agora a gente vai ter que fazer o quê, rapaziada? Já tamo quase top 5 aqui, ó. Vamos ficar marcando aqui, porque naquele treco ali, eu esqueci o nome daquele bagulho. Possivelmente possa ter alguém. Então eu vou ficar dando uma marcada pra cá, ó. Se eu não ver nenhuma movimentação, eu vou avançar ali pra aqueles trailers ali. Acho que é trailer o nome disso, né? E vou pegar um coverzão já ali dentro. Vou ficar só dando uma marcada pra cá. Ver se não vai vir ninguém de dentro do gás. Ver se não vai vir ninguém lá de cima. Uma coisa importante, sempre que você ficar pegando o cover em alguém, fica se movimentando assim. Não fica parado. Que se tiver alguém te vigiando, o cara vai dar só um teco no seu coco. E tu vai perder, fica se movimentando assim, ó. Porque se o cara atirar em você, não pega na cabeça, doidão. Vamos ficar aqui de boa. Só dando uma girandola pra cá, girandola pra lá. Parecendo até o peão da casa própria. Fica aqui de boa, rapaz. Esse gás também que não termina de fechar nunca, hein. Eu tô até ficando doido aqui. Mas se mais um candango for finalizado, a gente já pega top 5. Olha que tática maravilhosa. Você não vai ter como perder ponto nessa estratégia, rapaziada. Além do mais, com nenhuma tática aqui do canal, você perde ponto. Você só ganha, meu parceiro. Você só tem vantagem fazendo as táticas que eu passo aqui no canal, ó. Você fechou ali na frente naqueles trelezinhos dali. Vou até pedir um hamburgão ali pra nós naquele trelezão. O que eu vou fazer? Vou dar uma avançada pra cá, ó. Não tem ninguém nesses trelezinhos aqui. Eu fiquei marcando esse tempo todo. Claro que eu vou avançar também, cortando a distância, né. Eu não vou correr igual um jumento com aquele negócio na cara, burro de carga. Vamos avançar pra cá, ó. Pegando coberzão. Cadê esse candango que não é eliminado nunca pra gente pegar top 5 logo? Esse trele aqui não é bom pra gente pegar. Oxa, o gelo ali comendo. Vou avançar pra cá, ó. Eu gosto de pegar cober nesse trele aqui porque ele só tem uma entrada. No outro tem duas entradas, rapaz. Então se você tiver de um lado e o candango entrar pelo outro... Oxe, tem um cara ali. Será que eu vi demais? De qualquer jeito, a gente já tá na meiuca da safe. Olha que coisa linda. Só tem uma entrada aqui. Então se o candango tentar entrar, vai tomar balaço de magsete no bucho. Eu vou rasgar com vontade. Vou deitar na bala. E agora tá muito mais gostoso de jogar uma partida sem Ronaldão, né, rapaz? Olha, alguém tá com um drone pra cá, ó. A melhor coisa que a Garena fez foi nerfar esse CR7 que eu já não aguentava mais. Esses mongoloides de bolha atrapalhando. Meu parceiro, não é brincadeira, não. E assim mesmo, ainda tem uns otários usando. É muito engraçado quando eu vejo um cara otário usando a bolha e o cara tira na própria bolha. É muita burrice, na moral. Eu dei muita gargalhada no primeiro dia da atualização. Oxe, o garotão, o garotão ali, meu parceiro. Tá de bobeira aí, doidão? Vai tomar. Já toma aquelazinha aqui. Oxe, essa carta também tá vesgui. A bicha errou uns três tiros ali no candango. Já foi mais um, top 5ão. Vai, meu parceiro. Já fica aqui, ó. Já tomou. Tamo junto, meu parça. Valeu pela kill. Top 5, duas killzonas. Oxe, o outro correndo ali dentro do gás. Já vai tomando aqui. Ixi, oxe. Caiu pro gás. Belezinha. Oxe, não. Caiu pro gás, não. Parou de rendenizar, filho de uma égua. Cadê? Cadê esse fio lá da... Ah, tá ali, tá ali, ó. Vai tomando aqui, meu parceiro. Caiu pro gás. Agora caiu pro gás. Agora foi cancelado com sucesso. O la-lau de kill ali. O la-lau de kill no la-lau de loot. Já vai tomando também. Tava desnorteado ali. Tava na Disney. Só mandando o passinho do Michael Jax. Agora só tem mais um. Já tô dentro da safe, né? Meu parceiro. Esse buiazão tá garantido, hein, rapaziada. Quem confia? Quem confia que vai dar buia? Ó. Vamos ficar marcando aqui. Eu peguei esse negoção aqui. Ó, garotão, garotão, garotão. Meu parceiro. Já vai tomando aqui, ó. Belezinha. Ih, já era, hein, rapaziada. Já era. Vai, bota só um pouquinho na janela pra tu ver se não vai tomar, doidão. Deixa eu dar uma avançada pra cá. Eu vou botar medo no coração dele, meu parceiro. Agora que eu vou te pegar. Eu vou te deitar na bala. Já vou avançante pra aquela bagulha de avançando. O gelão vai preparar. Aquela granadinha. Já vai preparar. Oxi. Que? Ô, eu estaprei. Ô, eu estaprei. Que isso, meu parceiro? Aqui nem vídeo de highlight não, ô doidão. Vai, vai caçar tua turma. Já foi. Tomou o leão na cara. Tamo junto. Ó, buiazão sensacional. Vocês viram que a tática tá funcionando. A gente tá naquele pique avançante, pica das galáxias. Ó, mestrezão. Vamos ver a pontuação que a gente ganhou. 34 pontão. Porque essa não é a primeira do dia. Se você ainda não deixou o like, deixa o likezão. Se inscreve no canal. No final do vídeo, tô deixando vários vídeos recomendados. Playlist. A cacetada toda. Até a próxima. Fui.